Então, eu senti ao longo da nossa conversa, em alguns momentos da nossa conversa, sim, a necessidade de colocar isso pra você, porque em alguns momentos eu tinha entendido que não tava claro pra você, ou que eu precisava dizer pra você que eu não pensava como você. É só isso. Então, é porque é uma surpresa pra mim ouvir isso. Por isso que eu achei que a gente precisava conversar. Exato, porque é uma surpresa, porque na minha visão, todas as conversas que a gente teve sobre o jogo na Bahia foram conversas... Bom, o Sacha, ele se defende ali, né, dizendo que esse é o jogo dele. Eu tenho opinião sobre o Sacha, quero saber do Luiz também, eu tenho falado aqui nesse jeito, que eu acho que ele foi meio que com muita sede ao pote, tipo, ah, eu sou o jogadorzão. Aí ele quer, tipo, lá... Só que ele tá montando um super grupão que nunca dá certo em Realti, ele mesmo falou no primeiro dia que eu tenho medo de ser os crias, esse ano, se ele já sabe disso, ele diz que não é um grupão, tanto que ele já chegou a falar, ah, eu acho que a Larissa e os meninos podem se ferrar, só que aí depois ele fala que acha que o vilão da edição é o Zé Love, a Fernanda, não sei, eu acho que ele quer ser jogador demais e tá meio perdido no meio do caminho. Sabe o que eu acho, Cairo? Vamos ver se você concorda comigo. Ele pode cair no mesmo buraco de Rodrigo Mussi no BBB. Quis ser muito jogador no início? No início, logo no começo caiu fora, porque que ser muito jogador, eu só pensava em jogo, não vivia o negócio, só pensava jogo, 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 e ele tá nisso. Fora que ele também é uma palestrinha, né, cada coisa que ele quer pôr na cabeça de alguém, ele fica meia hora falando e falando, até a pessoa, ele vence a pessoa pelo cansaço. Sim. Né, entendeu? A pessoa só concorda pra falar assim, aí tá bom, ele vai embora, né, então tá. Beleza, eu concordo com você, Sasha. Mas assim, gosto também de pessoa assim, porque é importante pro jogo, não que seja o meu participante que eu mais gosto de ver, que eu torceria, mas eu acho que pro jogo, pro entretenimento, pro conteúdo, é importante ter um cara que também articula o jogo também. Se a pessoa não pensa, vai todo mundo, ah, na emoção, não tem um racional ali pra, calma gente, é assim que tem que ser, desse jeito. Mas é isso, inclusive o nosso Leque falou que ele lembra muito o Haddad, né, também. Verdade, verdade, na grande conquista, né. Na grande conquista. Agora, os torcedores do grupão, detestam que chame de grupão. A gente tem ou não um grupão nessa fazenda? Porque eu vejo o jogo com Babi, Fernanda, Zé Lov e Vizac, num grupinho, e o outro lado, vários subgrupos que tem eles como ranço e opção de voto. Se isso não é a definição de um grupão, qual seria a definição, será? Eu concordo com você, eu vejo dessa forma também, eu vejo que tem gente se separando, né, saindo, né, a Fernanda, a Babi, o Zé Lov e o Zá, que... A Júlia já pulou o barco pro lado do grupo, né? A Júlia, né, a Júlia... A Vanessa tá quase indo também. É, a Vanessa, inclusive, ela tava nesse grupo, eu acho que ela já tá quase dentro desse grupo, e estão tentando angariar Vivi Fernandes também. Já tão falando que a Suelen, ela não vai conseguir conversar com a Suelen, e a Vanessa já falou assim, e a gente aqui não é assim, entendeu? Já tipo, querendo conquistar a Vivi porque é mais um voto. E a Fernanda já tava pensando, gente, o Paiol vai votar, então a gente tem que pegar esse pessoal pra trazer pra gente na hora de votação, entendeu? Então eu acho que tá bem assim, tá desse modo. É um grupo desse e um grupão com subgrupos.